Volta às aulas é com a casa da sogra, só que você vai encontrar tudo em tênis, calça jeans, mochilas. Olha gente, pra você universitário, você papai, você mamãe que tem filhos aí cursando pré-escolar, pode vir pra casa da sogra, porque você vai encontrar tudo que você precisa pro seu filho na volta às aulas. E ó, tudo em até 5 vezes sem entrada ou em 3 vezes com entrada pra 60 dias. Muito bom, né? Agora eu quero falar pra você também que você comprando na casa da sogra com o cartão Fidelidade, você pode pagar em até 5 vezes, muito bom, né? Sem entrada e pode ainda acumular bônus, que podem ser trocados por mercadorias na loja. Casa da Sogra é a nossa casa sim. Quero falar pra você que você ainda não fez seu cartão Fidelidade, vem pra uma das 3 lojas da Casa da Sogra em Giparaná e peça agora mesmo o seu. Na volta às aulas o melhor lugar pra poder comprar é aqui mesmo na Casa da Sogra. Seu uniforme escolar? Precisa? Então vem comprar, porque aqui na Casa da Sogra tem todos os uniformes escolares de toda a rede pública também. Uniformes escolares, calças, jeans, tênis e mochilas e todo o material escolar é na Casa da Sogra. Por isso que Casa da Sogra é a nossa casa.